Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Bruxo, o melhor canal de ofertas do YouTube. E agora eu trago as melhores ofertas de Airfryer do site Magazine Luiza. E sem enrolação, bora! Fritadeira elétrica Electrolux, 4 litros por apenas R$ 474,5 ou 10x de R$ 49,90. Fritadeira elétrica da Fiucco, 3,2 litros por apenas R$ 455,5 ou 10x de R$ 47,90. Fritadeira elétrica Britânia, 3 em 1, 12 litros por só R$ 816,5 ou 10x de R$ 85,90. Fritadeira elétrica da Anel, 4,2 litros por apenas R$ 299 ou 6x de R$ 49,83. Essas ofertas são do site Magazine Luiza. Compre a segura e entrega rápida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa o up nos comentários e valeu!